O doutor Dimas, muita gente ficou em dúvida quanto a esse adiamento, porque estava prevista para amanhã a divulgação dessa análise interina. E o adiamento foi justificado com isso, que já apresentar o estudo final. Acontece que se a Anvisa deve dar uma licença apenas provisória, inicial para o uso das vacinas, não seria melhor adiantar esse processo, uma vez que a gente está em festas, Natal, Ano Novo, etc? Bom, primeiro que o prazo, a diferença entre uma análise e a outra seria de uma semana. E com a análise final, nós vamos pedir o registro da vacina e não o uso emergencial. E aí tem uma diferença fundamental. Essa vacina é uma vacina mundial, não é apenas o Brasil que está guardando essa vacina. O estudo clínico feito aqui pelo Butantan é que vai servir de base para o registro dessa vacina na China, e em outros países, inclusive aqui da América Latina, que estão aguardando esses dados para poder fazer exatamente o que nós vamos fazer aqui, pedir o registro do produto e não uma autorização de uso emergencial.